Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. A Força-Tarefa, que busca pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, encontrou nesta sexta-feira pertences que podem ser dos dois detentos que escaparam na última quarta-feira. Mas a informação só poderá ser confirmada após uma perícia. Foram achados uma camiseta que é utilizada como uniforme por presos da instituição, uma blusa, um lençol e até uma pegada no chão na mata, onde os policiais fazem as buscas próxima ao presídio. Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que os investigadores acreditavam que os fugitivos ainda estavam no raio de até 15 quilômetros da prisão de segurança máxima. Os foragidos são Davidson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35. Eles são ligados ao Comando Vermelho. Em entrevista ao programa Três Poderes de Veja, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, afirmou que esse caso abre um precedente muito ruim, uma vez que nos presídios federais nunca houve rebelião. Ninguém nunca encontrou um celular, nunca tinha havido uma fuga. Segundo o senador, há uma mística envolvendo o sistema penitenciário federal, que deve ser mantida, mas que o caso abala este fato. O ex-ministro da Justiça pediu uma reunião secreta no Senado com integrantes do alto escalão da pasta, hoje ocupada por Ricardo Lewandowski, para pedir, então, explicações sobre esse ocorrido. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, então, para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp, para ficar sempre bem informado. Um ótimo final de semana. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho